Música Galerinha do Black Kick TV, estou de volta a pança louca com mais um gameplay aqui E desta vez com Darius Burst Chronic Saviors É um joguinho aí de nave na horizontal, normalmente a gente está acostumado a jogar o jogo na vertical Mas dessa vez mandaram para a gente aí um joguinho horizontal Ele é um jogo bem difícil, para quem gosta desse gênero, ele é um jogo muito complicado Vocês vão ver aí, eu vou jogar aí por volta de uns 15 minutinhos E ele é um jogo muito interessante, a gente vai estar escolhendo aqui o nosso modo Temos aqui modo AC, modo CS e modo DLC, classificações e opções Ele é um jogo de nave e eu sou fissurado por jogo de nave Na horizontal nem tanto, eu prefiro jogos na vertical Porque eles são muito mais fáceis de você encontrar o tiro dos inimigos Nesse caso aqui já é diferente Apertei lá o modo AC, vamos ver aqui o menu Gostaria de agradecer a Taito, que nos enviou o jogo E aqui, Dario Burst EX Pelo visto, é uma das versões do jogo Esse Chronicle CS, ele tem várias versões do jogo dentro Temos a opção original, a Chronicle A original EX Nós temos aqui 90 segundos, né Default Entry, Infinite Ships Entry Nós vamos estar escolhendo aqui qual Deixa eu ver aqui Eu acho que vou nessa Default Eu acho melhor, não Infinite mesmo Quero uma coisa mais complicada, mais complexa E nós aqui temos todas as zonas que vão acontecer Que nós podemos escolher Vou escolher essa do meio aqui E agora aqui a nave da gente A gente pode jogar até 4 pessoas Eu só tenho um controle Tô jogando aqui no Playstation 4 Esse jogo não tem pra Xbox One Vamos estar iniciando aqui o nosso gameplay E aqui são os boys que nós vamos encontrar Aparentemente, não sei E como eu estava falando Ele é um joguinho na vertical Digo, é um joguinho na horizontal Ó Bem em músculo a tela Nem parece jogo de Playstation 4 Caramba Ó, música bonita Ó, nós temos aqui as bolinhas verde, azul e vermelha Será que vai mudar o nosso tiro? Ó, não mudou tanto assim Mas reparem que a esquerda Lá no topo da tela No topo não, né? Ali na metadezinha ali mais ou menos Temos ali os tiros eles aumentando ali Com os pedacinhos de umas barrinhas Ah, já morri É ótimo Porra Por isso que eu não gosto de jogo na horizontal O jogo é muito mais complicado De você enxergar os tiros Porque vem de baixo Vem de cima Quando o jogo é na horizontal Quando é na vertical É... Os tiros só vem de uma direção Aqui vem de trás Vem da frente Vem do lado Vem do outro Sempre pra complicar Adoro esse stick Posso trocar de dedo E me movimentar Tranquilamente Lá vem aí O primeiro boss Vamos ver Gente, é uma lula Uma lula metálica Ai Não morre essa praga Não morre essa praga Não morre essa praga Toma também Meu raio O meu é curtinho Aqui sim Aproveitar aqui Pra melhorar as vistas Agora nós temos aqui As opções De zona Que a gente pode estar indo Vou escolher a F Pra se Depois do E Vem o F Então acho que é mais difícil E essa coisa Sempre no espaço Que me fascina Eu sou um tracker E eu gosto muito também Da série Stargate E eu sempre Fui apaixonado Pelo espaço De vez em quando Eu assisto Documentários Tem aí um canal Do YouTube Chamado Documentários Online Em que tá sempre falando Sobre coisas no espaço Sobre as galáxias Distantes Sobre tudo que acontece Na nossa Via Láctea Caraca Quanta nave Mano Parece galaga isso Mas já o segundo voz Nem andei direito O que isso parece agora Não parece com nada É uma simples nave Vai Eita porra Vai Eu quero me encostar Vista embaçando Essa musiquinha de voz Também é maneira pra caramba Galera Vou deixar aqui O link Da nossa crítica Desse jogo No Na descrição do vídeo Tá Um jogo que eu dei uma nota alta Porque o jogo é muito bom É muito importante Que esse tipo de jogo Venha cada vez mais Para os consoles Em agosto Vai tá lançando Raiden 5 Pro Playstation 4 O jogo que até então Só tinha pro Xbox One Só que o Raiden 5 Ele tinha uma particularidade Muito ruim Muito ruim Tem uma particularidade Muito ruim No Xbox One Não tinha cooperativo E agora a versão Do Playstation 4 Vai vir com cooperativo Online e offline Se eu não me engano Até onde eu entendi E isso vai ser O ponto crucial Para eu estar dando 10 Para o jogo Que foi uma das razões Pela qual eu não dei 10 Para o jogo Foi a ausência Do cooperativo Porque um jogo desse Se eu não tiver cooperativo Não é nada Tem aí dois controles No Xbox One E um no Playstation 4 Agora que vai vir o cooperativo Eu não vou ter dois controles Então vou ter que Provinciar mais um controle Pera aí Ah Não Esse boy Esses boy Não morre não Quanto tiro Essa merda Persegue Não Sai Ah Morre praga Pessoal Se vocês estão Curtindo o vídeo Curtam Compartilhem Divulguem Na sua timeline Se inscrevam Em nosso canal Até que enfim Lembrando Que a gente Está aqui Testando A versão Do Playstation 4 Zona J J Zona K Zona J Agora Já adiantei Pra F Agora Vamos pra J É muita nave Cara Isso me lembra Muito Galaga Meu Deus do céu Ai Pô Esses aerolitos Aqui Como dizia lá O Ramon Valdez Tem um episódio Do Chapolin Fica caindo umas pedras Lá numa casa E ele fala Que não são pedras São aerolitos Tá parecido Tá parecido Com isso aqui Na verdade Não É um muito grande Pra ser aerolitos Tá mais pra meteora Mesmo Ai Vai Passa Caraca Que medo Essa Nossa Mãe do céu Puta que pariu O bom é que O bom é que eu continuo inferido Já faz Já tá assim Eu nem imaginava O boss Ai É muita nave Do inferno Tá parecendo Independence Day Nossa Pensei que era um tiro Mas é um planeta Vem aqui Puta que pariu Ó O planeta Voltou de novo Morre Morre Das naves Do inferno Mais um boss Olha esse peixinho Aí Parece uma cara Eita porra Caraca É nave É tiro É laser É bomba Galera Esse vai ser O meu último Boss Vou tá me despedindo Desde já Eu falei que a gente Já tá jogando aí Em média Em média 15 minutos Já tem 14 minutos E 45 Tá vou esticar um pouquinho mais Eu vou aí até uns 16 Mais ou menos 17 Mas eu vou me despedindo Dei já Então Se você Tá curtindo o vídeo Curta O Compartilho Se inscreve Em nosso canal Divulgue para os seus amigos Divulgue na sua timeline Ai 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 Eita porra Persegue Mas não morri Pro laser não Chega É Então curta Compartilhe Se inscreva No nosso canal E é isso Galerinha Espero que vocês tenham gostado Desse gameplay aqui Totalmente diferente Do usual Não tenho costume De trazer esses jogos Muito indies Não Mas é um É a Taito né A Taito mandou o jogo Pra gente Então a gente tem Que fazer um Um gameplay desse A crítica O jogo A análise Você encontra Na descrição Do canal Na descrição Do canal Não Na descrição Do vídeo Tô tão empolgado Aqui com o jogo De evitar morrer Tô falando errado Na descrição Do vídeo Pô Que boyzinho Grande Não morre Nem pelo caralho Porra Uh Musicão Musicão Que isso gente Três minutos já No boy Ele tá piscando Morre Então é isso Galerinha Vou ficando por aqui Pança louca Em nome do Black Cultural E Black TV Um abraço Até a próxima Porra Caraca Morre Infeliz Caraca Que isso gente Era 14 minutos Quando a gente começou Com essa praga Já tem 17 Já Puta Merda Oh Deixar o controlezinho Aqui Então é isso Galerinha Vamos ficar até aqui Pança louca Em nome do Black Que teve Um abraço Deixar o controlezinho Transcrição e Legendas Pedro Negri